Você quer se divertir, conhecer um monte de coisa que tem nesse mundão? Então cola aí na família, bora lá! Pessoal, estamos aqui, todo mundo no Bora Cá. Olha a galerinha aqui, ó. E o que a gente vai fazer hoje? A gente está aqui em Brasília, na quadra 415 Sul, que é uma loja, não é uma loja não, é uma rua comercial que tem duas lojas super legais de produtos orientais. Hoje a gente vai conhecer a Daiso, que fica aqui nessa rua, que é uma loja de produtos japoneses. Ela é uma loja japonesa e ela está aqui no Brasil com 40 lojas espalhadas aí pelo Brasil todo. Mas no total ela tem mais de 4 mil lojas em 26 países diferentes. E o que é legal, gente, o preço é super em conta. Tem produtos originais lá do Japão. De ótima qualidade. De ótima qualidade, várias coisas super fofas, que a Bianca adora. Tem comidinha, tem produto, tem uns produtinhos lá que o Pedro adora também. É, muita informação, galera. Ó, pessoal, e a loja está ali, ó. Daiso Japém. A gente vai agora atravessar a rua que a gente vai mostrar tudinho. E estamos aqui em frente a Daiso, ó, na 415 Sul. É uma loja, ó, de dois andares. Olha ali, aqui em cima e aqui embaixo. E tem muito, gente, muita variedade de produtos. Vocês vão ver aí. Gente, esse aqui é um cortador de alga. Aí você corta a alga, sai essa carinha aqui, e você coloca no bolinho de arroz. Aqui, ó, e volta aqui em cima. Amém. Gente, olha que fofo. Essa cadeira, além dela ser fofo, ela ainda mexe. E vocês conseguem ler, gente, o que está escrito aqui? O quê? Olha isso. Vê se você consegue ler o que está escrito aqui. Não. Não consigo ler nada. Olha o mini Lego. Onde é o mini Lego? Mini Lego de família. Ó, legal. Mini mesmo. Micro Lego. Micro. Micro total. E aí, Bianca? O que você está achando aí? Mãe, me dá um desse. Deixa eu ver o que ela está querendo. Um mini bubble tea. Olha, esse aqui é de tapioca. O senhor é de tapioca? Cadê o de tapioca? Cadê o de tapioca? Olha que fofinho. Podia ter um rosa, hein, Bibi? Tenho. Vamos achar um rosa de bubble tea. O que está querendo o riso? Bem, aqui está a minha galera. O Pedro. A minha Bianca escolhendo aqui, ó. Os adesivinhos de colar no caderno. Caderninhos. Todos os caderninhos. Aqueles molesquinhos. Os adesivinhos de colar no caderno. É zip bag, Gabi? É. Mas tem gente, ó. De unicórnio. Tem de gatinho. Ursinho, sei lá. Gatinho. Tem uns maiores. Então, galera. Começamos aqui na parte dos pets. Olha o que eu achei, Fabiano. Vou botar os cabanetinhos dela. Peraí. Ah, legal. Aqui é a parte só de pet, galera. Tudo nessa faixa de preço aqui, ó. R$11,99. R$10,99. Tem vários preços. Isso aqui é uma parte de coisas de festa. Bebê. Ó. Coisas de festa. Bebê. Pra beber, ó. Coisinhas pra beber. Coisas que não são pra beber da Hello Kitty. Coisas. Palitinhos, ó. Da Hello Kitty. Aqui é só da Hello Kitty. Aqui, galera. Tem uma parte de eletrônicos, velho. Tem fones. Mais fones ali de tocha. Tem capinhas pra celular. Capinhas pra celular de todos os tipos. Aqui tem coisas pra colocar no celular. Suporte. Tem negócio de feio pra você organizar feio. Tem umas comidinhas também, galera, ó. Tudo japonês, mas é... Pouca coisa e é... E não é... Muito legal o preço. O que que você quer levar, Bianca? Isso aqui, ó. O canal é... Eu que uso lá em casa. Só eu. Aqui já a parte de artigos, ó. E lanternas. Bianca, olha aqui. Olha que lindo essa coisa. Peraí, Bianca. Nossa, aqui de novo. Nossa, aqui de novo. Peraí, peraí. Aí. Olha aqui. Olha que lindo. Nossa, que legal esse carrinho. Essa parte aqui tem eco bags, galera, ó. Da própria Daiso. Tá vendo? Ó, eco bags pra você levar pro mercado e tal. Olha o que for. Oh, meu Deus. Aqui tem a cara dele. Eu quero ir pra mim. Aqui tem coisa linda. Vamos ir pra mim mais. Tem muita coisa demais, mais bonita. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora acabamos de sair Olha o Flávio vindo ali com as comprinhas E as comprinhas aí Flávio? Aqui ó A gente não resistiu e acabou comprando umas coisinhas Então esse foi o nosso vídeo na Daiso Espero que vocês tenham gostado Viu tanto de produtinho legal que tem lá Show de bola E preço muito bom E acompanha o próximo vídeo aí Que a gente vai na Mikami Que é uma loja de hortifruti e produtos orientais Que também tem aqui na mesma quadra da Daiso Na 415 Sul E ela gente É excelente Tem cada produto diferente Mas aí o preço já não é tão baratinho Não é Flávio? É, tem umas coisas que são bem caras Tem umas coisas bem carinhas Mas tem muita coisa diferente Tem coisas brasileiras mesmo De padaria De hortifruti Coisas daqui mesmo Mas tem outras coisas que são mais caras Vocês acompanhem aí no próximo vídeo Então até a próxima Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder todas as nossas aventuras por aí E deixar o joinha E o comentário galera O comentário é muito legal E a gente sempre acompanha os comentários E responde vocês Então falou até a próxima Beijo da galera toda E gente eu também vejo comentários de vocês Até a Bibi ver os comentários Eu adoro comentários de vocês Então falou até a próxima E tchau Tchau gente